Olá, boa tarde. No ar, mais uma edição do Repórter NBR. Saiu agora há pouco o resultado do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O repórter Ney Pereira tem ao vivo mais informações para a gente sobre esse assunto. Olá, Ney, boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Como você disse, Roberto, a lista com os pré-selecionados saiu agora há pouco e está disponível no site do programa. Os estudantes que não foram pré-selecionados foram automaticamente incluídos na lista de espera. Os pré-selecionados têm de amanhã até o dia 20 para concluir a inscrição no sistema de financiamento ao estudante, que é o SISFIES. Para os que ficaram na lista de espera, o prazo vai até o dia 3 de março. Vale lembrar que a pré-seleção não garante a vaga ao estudante. A contratação do financiamento vai ocorrer só depois que ele concluir a inscrição no SISFIES e do cumprimento das demais regras e procedimentos do programa. O FIES oferece financiamento em cursos de instituições privadas a uma taxa de juros de 6,5% ao ano. O candidato deve ter renda familiar bruta mensal de até 3 salários mínimos por pessoa. O percentual do financiamento será definido de acordo com o comprometimento dessa renda. Nesta edição, foram ofertadas 150 mil vagas com prioridades para cursos das áreas de engenharias, formação de professores e áreas de saúde. Participaram do processo seletivo estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio a partir de 2010. Obtiveram pelo menos 450 pontos na prova e não zeraram a redação. Eu volto com você, Roberto. Tá certo, Ney. Obrigado pelas informações. O mercado financeiro reduziu mais uma vez as estimativas da inflação para este ano. E segundo o Banco Central, as previsões atingem o centro da meta de inflação. Então vamos ver os números aqui no telão. Na semana passada, a estimativa era de que a inflação oficial ficasse em 4,64%. Agora, essa estimativa caiu para 4,47%. No centro da meta do governo, que é de 4,5%. E para o ano que vem, a previsão de inflação também é de 4,5%. O mercado financeiro prevê ainda o crescimento do PIB para este ano em 0,48% ao ano. E a taxa básica de juros da economia, a Selic, para 2017, continua com a mesma previsão da semana passada, de 9,5% ao ano. O Boletim Focus é uma pesquisa feita toda semana pelo Banco Central, com mais de 100 instituições financeiras. Faltando poucos dias para o carnaval, a movimentação nas principais rodoviárias do país já começa a aumentar. É que para driblar a crise, a solução do brasileiro é investir nas passagens de ônibus. Para os próximos meses, a intenção de viajar por este tipo de transporte cresceu quase 7 pontos percentuais. Malas feitas, passagens compradas. Agora é esperar para encarar as estradas. Mesmo em tempos de crise, deixar de viajar não está nos planos dos brasileiros. Nessas horas, aumentam as buscas pelos ônibus, que costumam ser mais baratos. A viagem pode ser cansativa, mas isso não desanima o brasileiro. Vim de Brasília. Nós saímos às 4 da tarde e chegamos agora, que horas são? 11h30. Para Marcela, a grana também está curta. A solução foi escolher uma cidade mais próxima para aproveitar o restinho das férias com a família. O custo é mais baixo, as coisas hoje estão muito caras e a facilidade também. Eu não tenho carro, com certeza optei pelo ônibus. Para os próximos meses, a intenção de viajar por este tipo de transporte cresceu quase 7 pontos percentuais. Entre fevereiro e julho, quase 5 milhões de viagens devem movimentar R$ 9,7 bilhões no país. A preferência é pelos destinos nacionais. A intenção em ficar em casa de parentes e amigos durante a viagem também aumentou, passando de 36% em 2016 para 40,5% este ano. Dá para fazer uma viagem mais econômica e poder curtir um pouquinho com a família. A balança comercial registrou superávit de mais de 900 milhões de dólares na segunda semana de fevereiro. Quem tem os detalhes sobre esse assunto para a gente é a José Luiz Filho, direto de São Paulo. Olá, José Luiz. Boa tarde novamente. Olá, Roberto. O saldo positivo do Brasil no comércio internacional foi de R$ 956 milhões nesse período. Segundo as informações divulgadas hoje pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o país exportou R$ 3,847 bilhões e importou R$ 2,891 bilhões na segunda semana deste mês. A média diária das exportações foi 2% maior que a registrada na primeira semana do mês, com destaque para o crescimento de 6,4% nas vendas externas de produtos básicos por conta da soja em grãos, petróleo bruto, farelo de soja, trigo em grãos e café em grão. Em relação às exportações, a média diária registrada na segunda semana de fevereiro teve queda de 15,5% em relação à primeira semana. Promenores os gastos com combustíveis e lubrificantes, equipamentos eletroeletrônicos, químicos orgânicos e inorgânicos, além de automóveis e peças. Em fevereiro, o saldo da balança comercial já é de US$ 1,167 bilhão. E no ano, as vendas de produtos brasileiros superam as importações em R$ 3,892 bilhões. Roberto, volto com você aí em Brasília. Muito bom. Obrigado, Zé Luiz, por essas informações. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com novas informações. Ou às seis da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.